Se não usar mais um vídeo de Clássico Royale Vamos usar um deles Vocês estão vendo a nossa atualização A nossa atualização Que eles fizeram Vamos fazer uma batalha aqui E vamos lá Espero que a gente ganhe Não vai Já perdemos Já jogou Passa 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 Vamos Tá vendo? É... de ver... Que merda! O melhor tá cacabucha que ela, a chão, a verquíria, a verquíria, a verquíria, a verquíria. Vai atrapalhar? Não vai matar. Gigante aqui, atrapalha. Atrapalhar um vasinho dele. Não eu acho um susto. Führ de cabeça? Então não vai matar esse susto. Driver Fließlich um susto. .. para 혹시 esse susto vai ser mais devido? E move with the brother. E não esquece de cabal. Eu vou ajudar você. Tchau. Eu não esqueci. Nós subimos aqui. Vamos lá. Chega, chega, Pekka Tá, detona, Pekka A gente conseguiu quase nos matar Mas a gente conseguiu matar nessa batalha Boa, pessoal Tá bem forte o Coroa É a última batalha que eu vou com vocês, pessoal A gente chega assim Se a gente não conseguiu levar, eu sei lá A gente não conseguiu levar, eu sei lá Tá, tá acabando com esse duelo, eu acho, né? Ótimo batalha, então já que eu espero Vamos chegar no troféu, então Vamos, pessoal Boa E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso? O que é isso? Não dá direito como você não vai Créitão! Sou loucada Sou loucada Pensou com medo de pôs Nós vamos no tupieque Boa! O que é isso? Então, eu adoro me botar. Você tem que ver o plano, você pode acertar, não pode acertar. Não pode acertar, não. Você está aí? Não, não pode acertar. Tem aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.